O ministro da Justiça e Segurança Pública se reuniu nesta quarta-feira com secretários de Segurança Pública estaduais. Entre os assuntos, a importância da integração dos governos federal e estaduais para o fortalecimento da segurança pública em todo o país. André Mendonça detalhou que a pasta já fez diversos repasses desde o início da pandemia para que os estados pudessem adotar políticas públicas necessárias na área. Como, por exemplo, no sistema prisional. Tanto na área política penitenciária do FUNPEN, já foram repassados mais de 500 milhões de reais. Outros valores estão para serem liberados. Dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, agora 500 milhões de reais. Mais 700 milhões que nós estamos já compromissados com eles. E estamos fazendo uma política de gestão de recursos públicos. Dentro daquilo que o ministério tem possibilidade, também assumimos um compromisso hoje de pelo menos mais 200 milhões de reais. A criação de um ministério específico para a área da segurança pública foi debatida na reunião. Sobre essa possibilidade, o ministro afirmou que o governo não vai tomar uma decisão precipitada e que o que mais importa no momento é garantir o fortalecimento da segurança em todo o país. O mais importante não é a criação de um colégio, de um ministério específico. O mais importante é que a gente consiga ter uma articulação, uma integração, um diálogo e que a gente consiga aproximar as soluções que dependem do governo federal e do Estado. Então, a gente respeita a posição que seja tomada pelo governo federal. Essa posição, quando adotada no passado, trouxe bons resultados, mas a gente acredita que o mais importante é o resultado. Se isso vier por um ministério próprio, se isso vier por uma atuação do ministério que atualmente cuida da pasta, os Estados estarão certamente contemplados, porque esse é o objetivo maior.